Oiê, tudo bom? Como é que você tá? Seguinte, esse penteadinho lindo aqui tem vídeo no canal, tá? Que é um lugar dos dois lados, vocês sabem que eu nunca sei. Outra consideração que eu quero fazer no início desse vídeo, tem umas crianças brincando aqui. Tô gravando isso no dia de feriado, as crianças tão em casa. Desculpa o barulho, se atrapalhar por aí. E outra coisa é que esse vídeo não vai ser de cabelo. Vai ser sobre a dor de morar no primeiro andar. Tira. Eu quero fazer indicações de filmes. Eu sou aquela amiga, aquela pessoa da rodinha, do grupo de amigos, que as pessoas vêm pedir indicação. Pararam. Ajuda quem segura. Eu sou a louca do filme, eu amo filmes e séries. Agora, nesse momento, setembro de 2018, eu tô mais apegada a filmes do que a séries. Eu não ando muito com paciência de acompanhar séries, histórias gigantescas. Nesse momento, se eu tô preferindo filmes, eu indicarei uns filmes fofes pra vocês assistirem. Nessa onda aí de... Para todos os garotos que já amei, que lançaram recentemente. E, inclusive, esse é um adentro que eu tenho que fazer também. Todos os filmes que eu vou indicar aqui estão na Netflix. Começaremos por todos os garotos que já amei. Eu sou clássica. Pra não dizer óbvio. Mas é um filme muito fofo. O filme conta a história da Lara Jean. Ela escreve cartas de amor. Secretas para os garotos que ela se apaixona. Não tem como ser mais fofo que isso. Só que acontece que ela não manda as cartas. Ela escreve. E aí ela conta tudo como se fosse um término pra ela. Sabe? Ela encerra uma etapa. Guarda a carta numa caixinha lá. E aí, misteriosamente, um belo dia, essas cartas são enviadas pra esses meninos. E aí, se desenrola a história. Então, o que eu dizer, gente? É fofo. É fofis. Assista. Porque você vai acabar assim, ó. Quero mais. O outro filme é um filme mais antigo. Mas é assim. Obrigada, vizinhos. O amor da minha vida. Esse filme é o amor da minha vida. Simplesmente acontece. Quanto à história da Rose e do Alex. Eles são muito amigos. Inseparáveis, assim. De infância, muito amigos. E aí, eles vivem essa fase da adolescência juntos. Eles moram em Londres. E aí, vivem essa fase da adolescência juntos. E descobrem amores. Festas. Sexualidade. Enfim. Todas essas coisas. E mesmo que... Até rola um clima entre eles, assim. Mas eles meio que ignoram isso. E seguem amigos e tal. E aí, o Melody ou o Alex. Vai embora de Londres. Ele vai fazer faculdade nos Estados Unidos. E a partir daí, eles começam a se afastar. Se distanciar. Já não conversam tanto. Os segredos começam a surgir entre eles. E aí, a vida acontece. Eles se relacionam com outras pessoas. E aí, acontece que... Alguma coisa acontece pra eles se encontrarem. Vira e mexe a vida. Junta eles de novo. Só que aí, acontece aquela história de que... Um tá solteiro, aí o outro não. Aí o outro tá solteiro, aí o outro você tá namorando. Enfim, coisas da vida. É lindo. Só assistam. Tem a Lily Collins. Fofa. Bom, o próximo filme... A incrível história de Adeline. Eu quero só dizer que a protagonista é a Black Live. Olá. Lively. Black Live. Ai, gente, onde você vai falar o nome dela? A Serena de Gossip Girl. Pô de Deus. Você vai, maravilhosa. A Adeline nasceu na virada do século XX. E ela tinha uma vida normal. Até que um dia... Acontece um acidente de carro com ela. Isso não é spoiler. Tá no... É bem no início que isso acontece. É... Acontece um acidente e ela misteriosamente para de envelhecer. Daí ela se torna imortal com a aparência de 29 anos. E a partir daí ela começa a viver uma vida solitária, né? Porque ela não quer que as pessoas descubram essa condição dela. Então ela não cria vínculo com... Ela laços... Enfim, com ninguém. Um belo dia ela se apaixona por um cara. Alice Jones. Ela se apaixona por ele. E aí ela se vê nesse impasse aqui de... Vou me relacionar com ele. Vou me aproximar dele. Vou ter que contar que eu não... Que eu não envelheço. Que eu não morro. Enfim, ela fica nesse impasse aí. E aí a história fica fofa demais. Ela é maravilhosa. Assista esse filme. Você vai gostar. É legal. O próximo filme. O Plano Imperfeito. É um filme da Netflix. Lançou, se não me engano, nesse ano. Ano passado. 2018 ou 2017. Porém... É um filme original do Netflix. E... Não, é uma história muito profunda. Aquele negócio. Mas é um filme fofinho. Precisa assistir. Filme leve. Pra você assistir. E é legalzinho. Se dá uma desrisada. Bom, a história é o seguinte. Vou contar a história da Harper. E do Char. Eles são assistentes pessoais de duas pessoas diferentes. E assim... Os chefes deles... Aquele... Sabe? Tipo a Mary Streep. No Diabo Veste Prada. Enfim, aquele chef de sultado, louco. Trabalha mil horas. E que... Explora. Vai pegar meu café. Vai pegar minha roupa. Na lavanderia. Enfim, esse tipo de chef. Louco, assim. Daí eles se conhecem. E aí um começa a contar a história do... Do meu chefe é isso. Meu chefe é aquilo. Ah, o meu também é. Ah, porque... E aí eles têm uma brilhante ideia. De fazer com que os dois chefes... Se apaixonem. E a história se desenrola daí. Eu não posso contar muita coisa. Porque eu acho que vai ser spoiler. Mas é fofa a história. É bonitinha. Vai lá. Assiste. A gente precisa só lembrar uma coisa. Estou gravando isso em setembro de 2018. Então... O catálogo da Netflix vai mudando. Pode ser... Que sei lá. Ano que vem. Ou mês que vem. Ou daqui a dois meses. Esses filmes não estejam mais lá na Netflix. Mas nesse momento estão todos lá. Então... Aproveita aí o feriado. O final de semana. E assiste. Eu não sei se você vai chorar com algum deles. Mas é um... Histórias... Bonitinhas. De amor. Porque a gente não precisa de mais amor nessa vida. Então é isso. Espero que você goste da indicação. Eu quero que você me responda aqui embaixo. Você já assistiu algum desses filmes. E se você não assistiu. Vai assistir. Me conta aqui o que você achou. E se você quiser mais listas de filmes. Indicação de filmes, séries. E de outro gênero. Enfim. Me conta aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui. Dá like no vídeo. Compartilha por aí. Manda pra aquela sua amiga que tá... Que não vai fazer nada no final de semana. Manda pra ela. Vídeo aqui. E daí ela assiste. Me segue no Instagram. É robafernandabarros.adv E lá eu dou indicação. Vira e mexe eu dou alguma indicação de filme. Vamos lá também. E livros, séries e filmes. É isso. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Tchau.